Pode respirar, torcedor botafoguense, o Botafogo avançou de fase na Copa do Brasil Não foi da forma que eu esperava e nem que você esperava Talvez a gente estava esperando um jogo um pouco menos sofrível ali do Botafogo Até porque o Botafogo tem um time, tem um elenco muito mais forte do que o Sergipe Porém, o Botafogo não tem um modelo de jogo estabelecido O time do Botafogo, a atuação que fez hoje foi algo vergonhoso Independente de ter se classificado no último minuto, de uma forma emocionante Com certeza aí você está aliviado, mas cara, não dá Como o Botafogo jogou hoje, como não conseguiu controlar o jogo Como cedeu oportunidade a todo momento para o time do Sergipe Teve ali momentos do jogo que facilmente o Sergipe poderia estar 2-3-0 em cima do Botafogo De tantas oportunidades que o Botafogo seguidamente dava ao Sergipe Foi uma partida horrorosa, horrível do Botafogo Não tinha mecanismo de ataque, não tinha controle de jogo, não tinha jogo individual Só Deus sabe como o Botafogo conseguiu esse empate Eu tenho certeza que muita gente já tinha desacreditado Mas ali no abafo, na bola parada, consegue o empate Tomara que esse empate não sirva para maquiar o que está de errado no Botafogo E as pessoas se esquecerem da atuação que foi hoje A atuação foi péssima Digo de novo para vocês Atuação digna de time Bagunçado, desorganizado E que não almeja nada na temporada O Botafogo perdeu seus dois pontas O Júnior Santos e o Jefinho Esses dois jogadores fazem muita falta no time do Botafogo Um jogado individual, incisivo O Botafogo não tem mais isso no time Hoje um time sente que em Soares com o Matheus Nascimento Fica até difícil a gente cobrar do Matheus Nascimento Porque o cara praticamente não tem chance no jogo É o jogo todo encaixotado no meio dos zagueiros Bolas ruins, cruzamentos ruins, passes ruins E ele não é nenhum super extra craque que vai resolver sozinho Precisa de um time municiano, precisa de um time organizado Eu por muito tempo defendi que o Luiz Castro tinha que ser mantido como técnico do Botafogo E aí você agora vai me comentar que Ah Maurício, mas o Textor prometeu reforços para ele e não deu O Textor prometeu para o Luiz Castro Que ia manter o Jefim e não manteve Mas isso é justificativo para o Botafogo ser dominado A maior parte do jogo pelo Sergipe, meu amigo A folha salarial do Sergipe é 200 mil reais Não é justificativa O time não evolui, não mostra evolução dentro de campo O time regride E isso é inadmissível Antes de começar o vídeo eu quero apresentar para vocês o aplicativo da OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol do mundo Você vai achando o aplicativo da OneFootball no primeiro link aqui do comentário fixado Além de você receber notificação de tudo que acontece com o seu time de coração em tempo real Você também tem agora a novidade dos chances ao vivo Da Sul-Americana e da Comembol Libertadores Eu uso o aplicativo da OneFootball, use você também Beleza? É inacreditável galera, o jogo hoje que fez o Botafogo foi assim, algo patético Com 40 segundos de jogo, o Botafogo me cede essa chance para o Sergipe Já poderia estar 1x0 Já poderia estar 1x0 Botafogo tem essa chance com o Carlos Alberto E quando o Botafogo teve essa chance com o Carlos Alberto Eu pensei assim, ah pelo menos o Botafogo Pô, vai fazer alguma coisa no jogo Vai ter ali alguma ação ofensiva Talvez daqui a pouco domine a partida Mas acontece tudo ao contrário O Sergipe toma conta do jogo Parece que é o melhor time tecnicamente O time mais bem treinado se impõe no jogo E o Botafogo fica assistindo Vendo o time do Sergipe se impor físico e tecnicamente no jogo Assim, é inacreditável O time do Sergipe marcava Assim, era todo o tempo Dois ou três jogadores em cima Do homem da bola do Botafogo E quando o Botafogo tinha liberdade Alguma certa liberdade Alçava a bola para a área Sem sentido algum Não trabalhava ela Não tinha calma Olha essa chance de gol do Sergipe O maluco perdeu porque é fraco tecnicamente E também porque o Lucas PR é um baita de um goleiro Olha aí O PR faz a defesa impressionante Era dois do Sergipe contra um do Botafogo Cara Tá sendo decepcionante Esses últimos jogos do Botafogo Falar pra vocês E aí o gol de falta do Sergipe Já vinha merecendo o gol Já era melhor na partida Já era o time que melhor se comportava dentro de campo Tem ali Um bom batedor de faltas Que faz o gol Uma bola realmente Ele é muito difícil Pro PR A bola sai muito próxima A trave Se vocês perceberem Não é aquela bola Que vai mais ou menos no meio Não Ela vai no canto Canto mesmo E alta Um minuto De jogo No segundo tempo Chance de quem? Do Sergipe O Botafogo inoperante No jogo Inoperante Chance de gol do Sergipe O PR Se não fosse o PR Hoje o Botafogo não tinha se classificado Não tinha se classificado Aí uma tentativa de chute Do Lucas Fernandes Que é só pro goleiro encaixar Talvez o segundo chute Do Botafogo no gol O jogo todo Mano Não dá Aí o Matheus Nascimento Tenta fazer o gol de cabeça A bola passou um pouquinho E ele não Conseguiu colocar na direção do gol Não conseguiu colocar força Nem direção nesse cabeceio Mas o time do Sergipe Foi um time muito aguerrido O time do Sergipe Buscou o jogo o tempo todo Tentou o tempo todo Só que é aquilo Você tem bolas sendo alçadas Contra a sua área A todo momento Botafogo ali Com o técnico Luiz Castro Colocou mais atacantes Colocou mais pontas Afundou o time Foi pro tudo ou nada O Botafogo tinha muito jogador Dentro da área Então fica difícil de você defender Tem um, dois, três, quatro escanteios Uma hora A bola vai pingar Pra alguém fazer o gol Foi isso que aconteceu O Sergipe ficou completamente Também sem contra-ataque Mas olha isso, velho A bola Mais uma falta do Sergipe Mais uma bola cobrada na trave Se entra Dessa vez foi na trave Mas foi antes Uma grande defesa do Lucas Perri Mas se aquela bola entra Por exemplo Muito provavelmente O Botafogo não ia conseguir A classificação Olha O Botafogo ainda tinha vantagem Do empate Ainda tinha vantagem Do empate Passou no empate É inacreditável O jogo hoje que fez o Botafogo O gol do Adriel O Wilson Beleza passou Vira Desabafa Se a gente pode falar Desabafa Já que o Botafogo Estava protagonizando A primeira Grande zebra Da Copa do Brasil De 2023 Mais avançado de fase Tomara que o Botafogo Se conserte Contrate Precisa contratar Faça uma Copa do Brasil Mais consciente E que o Luiz Castro Consiga dar uma cara Para o time do Botafogo Que consiga resolver Os problemas Que tem o time do Botafogo Dentro de campo É um time lento É um time sem jogada É um time sem um contra um Sem confiança Um time onde tem Faz uma dificuldade Assim imensa Para jogar Não é aquele jogo Que flui Um jogo que vai Passa aqui Passa ali Você consegue envolver O seu adversário Num jogo forçado Que o Botafogo Está fazendo E o Luiz Castro Ganha muito bem Para fazer mais Do que vem sendo feito Mas essa é só A minha opinião Comenta aqui embaixo A opinião de vocês É isso Botafogo Está aliviado Não está irmão